Um amigo nosso que conheci ontem, o Marcão Marcão é de onde mesmo, Marcão? Aracaju, Sergi Aracaju, Sergi, pra não ser de pano aqui Gente fina até umas horas Aqui, ó, tá aqui pra carregar uma banana aqui da lá Pra ir fazer um rapidão aí pra Salvador, feira Maceió, quem bota é ele, viu? Marcão, vou deixar aqui uns telefones aqui de um... Lá de Brasília aí, ó Pra tu carregar Isso eu peguei com um colega meu Qualquer coisa, se você quiser lá, você liga pra ir Ô, meu amigo Meu amigo, fica com Deus, vai na paz Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí pra ti, pra família Boa viagem Fica com Deus, Marcão Então tá, ele é proprietário desse Inveca aqui, ó O Tecton, né? O Estradale aqui, ó 240, é, 255 Daqui, ó, o caminhãozão arrumado, série de pano aí, ó Roda de alumínio e tudo tal Vou filmar aqui o caminhão dele Ele tá aí O negócio do... da estrada é... É a amizade, né? É... tem muito... Muito motorista não fica brigando, né? Não gosta de... de... Fica insultando um ao outro É... também Fica fechando Enfim, uma série de baboseiras E não, rapaz O bonito da estrada, o bonito da...